Nesse vídeo você vai aprender a tocar música capricorniana no violão Uma música muito bacana, com uma levada de samba bem interessante Então se você gostou dessa ideia, já deixa o like, se inscreve nesse canal, clica no sininho e bora pro vídeo Meu nome é Vitor Lucena e eu quero que você seja muito bem-vindo aqui a esse canal Aqui a gente fala sobre tudo relacionado ao mundo da guitarra e do violão E tem várias videoaulas e performances de guitarra também Então eu vou deixar aqui na descrição algumas playlists dos vídeos desse canal Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, não deixa de conferir quando terminar esse vídeo aqui Então galera, capricorniana, vamos começar aqui pegando os acordes dessa música Que são acordes simples, que provavelmente você já conhece E o bacana é que a forma dela, a harmonia dela é muito simples É um ciclo que se repete sem parar Então é muito fácil de você memorizar, por isso ajuda bastante quem está começando a aprender essa música Então os acordes são Mi menor com sétima Si menor com sétima Lá menor com sétima E só, só esses três acordes aí E a forma da música, a sequência dos acordes Vai ser justamente isso Mi menor com sétima Si menor com sétima Lá menor com sétima E volta pro Si menor com sétima Essa vai ser a sequência durante a música inteira Como está passando aí na tela Então só vai faltar o que galera? A batida, né? Essa batidinha de samba aí, bem interessante Muito bom aí pra quem nunca pegou nenhuma batida de samba Vai ser ótimo pra você começar e aprender esse padrãozinho aí Então vamos lá A batida vai ser isso aqui galera Vou pegar o Mi menor com sétima como exemplo, tá? Aqui na casa 7 Então pra gente pegar essa batida Vou dividir em duas partes, tá? Pra gente ir bem devagarzinho E a gente conseguir pegar sem problema nenhum aí Vamos ver primeiro uma primeira parte dessa batida Vamos dividir em duas Então vai ser isso aqui ó Então pessoal A gente primeiro vai fazer o que, né? Polegar aqui na corda Lá Corda 5 Desindicador na Sol Médio na Si E anelar na Mi prima Então a gente vai puxar tudo de uma vez, ó A gente vai tocar o polegar E vai puxar as três de baixo ao mesmo tempo Você poderia fazer isso separadamente, né? Mas a gente vai fazer o que? Tudo junto, ó Tá Ok? Então vai ser A primeira coisa vai ser Essa puxada tudo junto Depois a gente vai dedilhar, ó Vai dedilhar com o dedo médio E dedo indicador Toca o polegar E depois do polegar A gente vai puxar as três de baixo junto Então fica Médio, indicador, polegar Três de baixo juntas Tudo junto Médio, indicador, polegar Só as três de baixo E depois puxa tudo junto De novo, ó Tá? Depois de puxar as três de baixo Você vai dar uma leve abafada aqui, ó Uma cortadinha no som Pra dar um pouco do swing do samba E vai puxar tudo junto de novo Então é Tudo junto Médio, indicador, polegar Cordas de baixo Tudo junto Beleza? É importante que você faça isso bem devagar, tá? Pega bem devagar aqui comigo Pratica bem, tá? Se é a primeira vez que você tá tocando um samba Ou coisa do tipo Talvez não seja tão simples Então dá uma praticada boa aí E tá pra seguir em frente Segunda parte agora Segunda parte vai ser mais simples Vai ser só isso aqui Vai puxar duas vezes, ó Polegar E puxa de novo Então a puxada duas vezes Polegar baixo, né? E puxada de novo Mais lento Se você conseguir dar uma leve abafada Entre essas duas primeiras puxadas, né? Vai ser interessante também A abafada aqui, ó Na mão esquerda, tá? Você tá prendendo o acorde Você vai soltar um pouquinho E prender de novo Tocou Soltou Prendeu de novo Tocou Só que bem rapidinho Só se você conseguir Se não, pode ser direto também, ó Ok? Agora juntando as duas partes Primeira Segunda Primeira Segunda E aí É só você fazer a sequência dos acordes com a batida É bem simples, né? Você vai fazer a batida completa Uma vez pra cada acorde Então não vai ter confusão nisso aí Vai fazer completa no Mi menor No Si menor No Lá menor E no Si menor De novo Pronto Só recomeçar E segue isso Durante a música inteira E se você tem interesse De se aprofundar mais no violão Aprender mais detalhadamente Sobre as funções Sobre campo harmônico Escalas maiores e menores Entender tudo na teoria E também na prática Eu vou deixar aqui O vídeo do meu amigo O Arley Onde ele explica um método Completo pra você Aprender violão Do início ao final Do básico ao avançado Então clica aqui No primeiro link na descrição Se você tiver interesse É importante mencionar aqui Que no Si menor E no Lá menor Os seus dedos vão mudar A posição das cordas Então no Mi menor A gente estava pegando Aqui com o polegar Na corda Lá E os outros três dedos Aqui Indicador, médio e anelar Nas cordas Sol, Si e Mi Respectivamente A gente vai trocar A gente vai subir Esses dedos aqui Assim como a gente sobe o acorde A gente vai trocar Exatamente as cordas Que a gente está aprendendo Aqui com a mão esquerda Nos acordes De Si menor com sétima E Lá menor com sétima No caso vai ser O polegar na corda Mi E o dedo indicador na Ré Médio na Sol E anelar na Si Então A gente troca Mesma batida Só que Em cordas diferentes A mesma coisa vai ser Para o Lá menor O Lá menor vai ser Idêntico ao Si menor Só o Mi menor Que vai ser diferente Com baixo aqui na corda Lá E tudo mais Se você tiver vontade De fazer aulas diretamente Comigo Vou deixar o link Do meu WhatsApp Aqui na descrição Onde você pode falar Comigo Que eu te passo Todas as informações Direitinho Como é que funciona Beleza? Também vou deixar Um outro link Para um outro WhatsApp meu Onde eu vou te disponibilizar Gratuitamente Um ebook De teoria musical básica Totalmente gratuito Está muito bacana o material Então se você tem interesse De aprender um pouquinho Sobre teoria É muito bacana Para você que está começando Beleza? Me segue também Nas redes sociais E se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Deixe o seu comentário Também sobre outro assunto Que você gostaria Que eu trouxesse aqui Para o canal E compartilhe Com aquele seu amigo Que tem vontade De aprender essa música Está ok? Espero de verdade Ter te ajudado A você conseguir tocar Essa música Pratica bastante Se dedica nos estúdios E eu tenho certeza Que você vai conseguir Fica com Deus E até a próxima